Tipo Tasmania, ué, deu, ué Eu vou botar na minha treta novinha, pede a visão Vou tipo Tasmania, vou chegar num boladão Em menos de um minuto, vou te levar pro céu Eu vou te catucar e fazer o é, deu, ué Eu vou botar na minha treta novinha, pede a visão Vou tipo Tasmania, vou chegar num boladão Em menos de um minuto, vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer o é, deu, ué Primeiro tu rebola, depois senta no pé 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 Na onda do é, deu, ué, então curte a visão Então pega esse swing e tu, tu não demora não Na onda do é, deu, ué, então curte a visão Tu pega esse swing e tu, tu não demora não Eu vou botar na minha treta novinha, pede a visão Vou tipo Tasmania, vai chegar num boladão Em menos de um minuto, vou te levar pro céu Eu vou te catucar e fazer o é, deu, ué Eu vou botar na minha treta novinha, pede a visão Vou tipo Tasmania, vou chegar num boladão Em menos de um minuto, vou te levar pro céu Eu vou te catucar e fazer o é, deu, ué Primeiro tu rebola, depois senta no pé Primeiro tu rebola, depois senta no pé Primeiro tu rebola, depois senta no pé Na onda do é, deu, ué, então pega a visão Então pega esse swing e tu, não demora não A onda do é, deu, ué, então pega essa visão Então pega esse swing e tu, não demora não